. Mas tu ali cagas-te na tola do sardeiro. A sardeira está a disparar-o para a gajada. Oh pá, tavas a plantar a coana da tua mãe, seu filho de abroca. Estás a perceber que eu estava na tua câmara. Você não está a gozar comigo, e eu não estava na tua câmara. Estavas com essa louca na mão... Eu acho que a smoke na mão tava saindo de nada de malaba Eu acho que é o meu imposto no quebra